Espere minha mãe Um raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Com a mãe querida Me a separou Você e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apenas sou mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do Fugão Fugão de lenha E uma rede na varanda Amor e tudo mãe querida Que seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto A nossa casa As coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais Tanto Depois que eu parti Hoje eu já sei Pegue a viola E a sanfona E a sanfona Que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fugão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo mãe querida Arrume tudo mãe querida Que seu filho vai voltar Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fugão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo mãe querida E o seu filho vai voltar Vôlda 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 Amém.